Glória, glória, glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, Pastor Emerson Glória a Deus, a paz do Senhor meus queridos Aleluia Felicidade estando aqui com vocês hoje Apresenta a sua galera aí, Pastor Glória a Deus, hoje eu estou aqui com a banda Que sempre acompanha a gente aí Está aqui o meu sobrinho Nicolas, no violão O Atílio no violão solo Renan, contrabaixista E está o Wilbner, lá hoje no carrão, meu baterista Mas no caso, uma bateria aqui Que vamos improvisar, né? Aleluia Estamos aqui para adorar o Senhor aí E vamos cantar, vamos trazer uma palavra Vamos deixar Deus operar E vai ser uma bênção de Deus Glória a Deus Eu sei que dói Dói quando alguém vem até você E ainda diz, foi sem querer Mas já machucou Eu sei que dói Dói quando você se esforça tanto Perte até o sono organizando E no final não agradou Eu sei que dói Dói porque tem gente que não pensa Ai, nos coloca numa prensa Sem se importar no que vai dar Fala mal e diz o que não viu E quando você soube Seu coração viriu Mas tem um Deus no céu Que sabe te consolar Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente o tamanho da ferida Que fizeram em você Ele vê Quando caminhas com vontade de parar Quando você te solte Na verdade, fraco está Só mesmo sendo Deus A conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguento a fim É só mais uma noite Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá Ele vê o teu sorriso Quando você quer chorar Ele vê o teu silêncio Quando você quer falar Ele sabe exatamente O tamanho da ferida Que fizeram em você Ele vê quando caminhas Com vontade de parar Quando você te solte Na verdade, fraco está Só mesmo sendo Deus Pra conseguir te entender Eu sei que dói Eu sei que dói Mas aguento a fim É só mais uma noite Vai passar Eu sei que dói Eu sei que dói Eu sei que dói O choro dura uma noite Mas pela manhã A alegria virá O que é que eu sei Que alegria varia pra sua vida? É que está acontecendo Um culto na beira do mar E é Jesus quem vai pregar E quer seu barco emprestado E depois do culto Ele chama pra voltar Exatamente pro mesmo lugar Onde tudo Jesus vai surpreender Jesus vai surpreender Crente Nesta terra Glória a Deus Glória a Deus Não vai precisar Não vai precisar Mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tampouco Do país Você vai voltar Pro mesmo barco A mesma rede O mesmo mar Onde você Foi infeliz Que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando o culto Terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Se prepara Pro milagre Que você Tanto espera Amém Depois do culto Você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai sofrer Depende Nesta terra Não vai precisar Mudar de casa Nem de rua De cidade Nem tampouco De mal Você vai voltar Pro mesmo barco A mesma rede O mesmo mar Onde você Foi infeliz Que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Te esperando Quando o culto Terminar Depois do culto Você vai ver Depois do culto Ele vai com você Depois do culto Tem milagre Providência Tem resposta Receba aí Depois do culto Você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Eu já sei até o ruim Que tu vai cantar Ô, Glor É mistério É mistério É mistério As coisas de Deus Não tem explicação São mistério É mistério É mistério Ele tenta compreender Morre sem entender Porque é mistério Aleluia Ô, Glória Depois desse culto Depois desse culto Eu já sei até o ruim Que tu vai cantar Eu vi inimigos lutando Lutando Mas eu ia vencendo 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 E quanto mais apertavam Oprimiam E lutavam Eu estava crescendo 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 E olha eu aqui Ninguém vai me impedir De receber minha vitória Pois foi Deus Que me escolheu E escreveu A minha história O inimigo queira Ou não queira Olha eu aqui Olha você aí O inimigo até pensou Que você tinha desistido Espalhou pra cidade inteira Pra que você tinha morrido Mas pra vergonha do inferno Olha você aí Glória a Deus Olha eu aqui Olha nós aqui Glória a Deus Receba a tua bênção Em nome de Deus Glória a Deus